DJ Rio do Marley E hoje só tenho histórias pra contar Sozinho não conquistava o que conquistei Só grata a Deus por ter cruzado o seu caminho Cada troféu de vaquejada que ganhei Tenho uma certeza nunca levantei sozinho Cada troféu de vaquejada que ganhei Tenho uma certeza nunca levantei sozinho Oh, 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 oh Porto nas postas lembrançado o meu amor Oh, 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 oh É culpa, paz do céu, meu cavalo vencedor Oh, 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 oh Porto nas postas lembrançado o meu amor Oh, 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 oh É culpa, paz do céu, meu cavalo vencedor E o Israel Rocha vai saindo, vai descendo, vai trabalhando, vai louro em gravações Valeu, boi! Salvador korko vencendo o meu amor Oi holiday색 de moito Ai picolka vencedor o meu Verd elo Tiger armazenador o meu cavalo vancedor Jorda Oh, 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 oh Oh Oh, 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 oh Cada troféu de vaquejada que ganhei Tenho uma certeza, nunca levantei sozinho Oh, 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 oh Botou nas costas, tem praças o meu amor Oh, 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 oh É com o papai do céu, meu cavalo vencedor Oh, 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 oh Botou nas costas, tem praças o meu amor Oh, 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 oh É com o papai do céu, meu cavalo vencedor Oh, 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 oh Botou nas costas, tem praças o meu amor Oh, 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 oh É com o papai do céu, meu cavalo vencedor Oh, 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 oh Botou nas costas, tem praças o meu amor Oh, 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 oh É com o papai do céu, meu cavalo vencedor É com o papai do céu, meu cavalo vencedor Tava tendo forró E minha morena dançando arrochando o norte Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens dos meninos Galera balança o som do piseiro Tá todo mundo doido, é o seu lindo, seu pandeiro Olha que tome forró Tome que tome forró Olha que tome forró Tome que tome Aqui na minha terra hoje vai rolar é festa Tira gosto na praça, cachaça na canela O som do porta-mala tava tendo forró E minha morena dançando arrochando o norte Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens dos meninos Galera balança o som do piseiro Tá todo mundo doido, é o seu lindo, seu pandeiro Olha que tome forró Tome que tome forró 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 Amor que a pisa Fora Edson do Gariz e Sânio Quiriguete Não tem preço, neném, o amor lindo que a gente faz Bom demais, só com você Eu juro nunca senti uma emoção, tamanho a ponto Penso até que não vou mais provar Eu tô nas nuvens, choro, quando você me diz Aonde você for, eu quero ser seu pai Eu não tenho dúvidas, se depender de mim Eu sei nada, vá tirar ela de mim, jamais Tudo porque eu quero estar contigo Te dá todo o teu amor Eu vou te dar carinho, meu mundo, meu ser Digo que não exista, até digo não tem valor Em toda minha vida, eu quero ser o teu amor Não tem preço, neném, o amor lindo que a gente faz O bom demais, só com você Eu juro nunca senti uma emoção, tamanho a ponto Penso até que não vou mais provar Vou nas nuvens, tô nas nuvens, choro, quando você me diz Aonde você for, eu quero ser seu pai Eu não tenho dúvidas, se depender de mim Eu sei nada, vá tirar ela de mim, jamais Vou tudo porque eu quero estar contigo Eu quero estar contigo, te dá todo o meu amor Eu vou te dar carinho, meu mundo, meu ser Digo que não exista, até digo não tem valor Em toda minha vida, eu quero ser o teu amor Vou te dar carinho, meu mundo, meu ser Digo que não exista, até digo não tem valor Em toda minha vida, eu quero ser o teu amor Em toda minha vida, eu quero ser o teu amor Eu cheguei no ouvido dela, chamei ela de amor Ela caiu na minha conversa, a putaria começou O clima esquentou, ela pediu pra me parar Eu querendo botar com o cu, se ela pediu, vai devagar Aí ela olhou pra mim e falou assim, olha, vai Fui o DF na intenção, cheio de tesão Com ele é só botadão, falei não aguento não Que é só colocar a tia devagar A bebe que é só colocar a tia devagar Aqui é só colocar a tia devagar Eu cheguei no ouvido dela, chamei ela de amor Ela caiu na minha conversa, a putaria começou O clima esquentou, ela pediu pra mim parar Eu querendo botar com força, ela pediu vai devagar Ela não pra mim falou senhora, cuida vai O UDF na intenção, cheio de tesão, com ele é só botadão Falei não aguento não, que é só colô, gatinha devagar Pepe, que é só colô, gatinha devagar Quer só colô, gatinha devagar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pica pau, pica pau, eita dança sensual Pica pau, pica pau, ela desce no chão, depois sobe Pica pau, pica pau, eita dança sensual Pica pau, pica pau, ela desce no chão, depois sobe Pica pau, pica pau, pica pau, pica pau, eita dança sensual A CIDADE NO BRASIL Conquistando o dom do Brasil E também o mundo inteiro Se você quer aprender essa dança sensual A CIDADE NO BRASIL Pica pau, pica pau, pica pau, ela desce no chão, depois sobe Pica pau, pica pau, eita dança sensual Pica pau, pica pau, ela desce no chão, depois sobe Pica pau, pica pau, ela desce no chão, depois sobe E aí Samuel do Baratão, aí! Vou convidar todos vocês E quem quiser me acompanhar Para prender a dancinha que agora eu vou dançar Vou convidar todos vocês, quem quiser me acompanhar Para prender a dancinha que agora eu vou mandar É a dança do canguru que agora vou ensinar Com as bolsinhas para cima, mexendo pra lá e pra cá É a dança do canguru que agora vou ensinar Com as bolsinhas para cima, mexendo pra lá e pra cá Balançando uma bundinha, fazendo É a dança do canguru Dança com eu, dança com É a dança do canguru Dança com eu, dança com Hora de um show, vai! Chine, só pertinho Vou convidar todos vocês, quem quiser me acompanhar Para prender a dancinha que agora eu vou dançar Vou convidar todos vocês, quem quiser me acompanhar Para prender a dancinha que agora eu vou mandar É a dança do canguru que agora vou te ensinar Com as bolsinhas para cima, mexendo pra lá e pra cá É a dança do canguru que agora vou ensinar Com as bolsinhas para cima, mexendo pra lá e pra cá Balançando uma bundinha, fazendo É a dança do canguru Dança com eu, dança com É o passinho do canguru Dança com eu, dança com É a dança do canguru Dança com eu, dança com É a dança do canguru Dança com eu, dança com Chama, capizão, menino, vai! Chama nos carangue do grau, vai! Bora, sabe, curva, ronda, velho, facão Nos caranguetes O rei não é besta Quer fazer bonzinho Encontrou um jeito E foi no maçuzinho Pegou a novinha O povo até demais O rei é esperto O rei não fica fácil Olha o piseiro, olha o piseiro do rei Agulinha ali, agulinha ali Olha o piseiro, olha o piseiro do rei Só no maçuzinho, só no maçuzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do rei Agulinha ali, agulinha ali Olha o piseiro, olha o piseiro do rei Só no maçuzinho, só no maçuzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do rei Agulinha ali, agulinha ali Olha o piseiro, olha o piseiro do rei Só no maçuzinho, só no maçuzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do rei Agulinha ali, agulinha ali Olha o piseiro, olha o piseiro do rei Só no maçuzinho, só no maçuzinho O rei não é besta Quer fazer bonzinho Encontrou um jeito E foi no maçuzinho Pegou a novinha O povo até demais O rei é esperto O rei não fica Olha o piseiro, olha o piseiro do rei Agulinha ali, agulinha ali Olha o piseiro, olha o piseiro do rei Só no maçuzinho, só no maçuzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do rei Agulinha ali, agulinha ali Olha o piseiro, olha o piseiro do rei Só no maçuzinho, só no maçuzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do rei Agulinha ali, agulinha ali Olha o piseiro, olha o piseiro do rei Só no Azuzinho, só no Azuzinho Vai saindo, vai descendo, vai trabalhando, vai Michel Rocha Valeu, foi JG Produções, Júnior do Gás Bora para o Ninsson Vai Michel Rocha Eu sou do mar, fui criado no setão Correndo atrás de cada, essa é a cena do peão Sou nordestino e vinhado interior Fui criado na fazenda, sou maturo, sim, sim Não sou vantor e nem topo que engenheiro Minha profissão é puxar cara nessa vida de vaqueiro Não sou vantor e nem topo que engenheiro Minha profissão é puxar cara nessa vida de vaqueiro É puxar gado, é boi no chão Sou da fazenda, sou matuto do setão É puxar gado, é boi no chão Jogo lá, se tá novilha e amarro o meu morão É puxar gado, é boi no chão Sou da fazenda, sou matuto do setão É puxar gado, é boi no chão Jogo lá, se tá novilha e amarro o meu morão Para o gênio vaqueiro, para a perna de compositor Vai saindo, vai descendo, vai chamando a bota O gênio vaqueiro, para a perna de compositor Valeu, foi! Diego Raqueiro na fazenda, caiçada Eu sou do mar, do criado no setão Correndo atrás de cada, essa é a cena do pião Sou nordestino e vim na do interior Fui criado na fazenda, sou matuto do sinzinho É puxar gado, é boi no chão É puxar gado, é boi no chão Sou da fazenda, sou matuto do setão É puxar gado, é boi no chão Jogo lá, se tá novilha e amarro o meu morão É puxar gado, é boi no chão Sou da fazenda, sou matuto do setão É puxar gado, é boi no chão Jogo lá, se tá novilha e amarro o meu morão Jogo lá, se tá novilha e amarro o meu morão Baita play, vai Eu te falei, não se envolve no meu mundo E desse jeito, tu vai ficar maluco Como sempre, tu é muito insistente É bola gostoso, vem quicando Com carinho, vai no Dory Man É bola gostoso, vai no Dory Man Quica, 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 vai no Dory Man Desce com jeitinho, vai no Dory Man No Dory Man Dory Man É bola gostoso, vai no Dory Man Quica com carinho, vai no Dory Man Desce com jeitinho, vai no Dory Man No Dory Man Jogo lá, se tá novilha e amarro o meu morão E desse jeito, tu vai ficar maluco E desse jeito, tu vai ficar maluco Mas como sempre, tu é muito insistente Então é bola gostoso, vem quicando Com carinho, vai no Dory Man É bola gostoso, vai no Dory Man Quica, 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 vai no Dory Man Desce com jeitinho, vai no Dory Man No Dory Man Dory Man É bola gostoso, vai no Dory Man Quica, 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 vai no Dory Man Desce com jeitinho, vai no Dory Man No Dory Man Eu te falei, não se envolve no meu mundo Que desse jeito, tu vai ficar maluco Mas como sempre, tu é muito insistente Então é bola gostoso, vem quicando Com carinho, vai no Dory Man É bola gostoso, vai no Dory Man Quica, 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 vai no Dory Man Desce com jeitinho, vai no Dory Man No Dory Man Dory Man É bola gostoso, vai no Dory Man Quica, com carinho, vai no Dory Man Desce com jeitinho, vai no Dory Man No Dory Man Essa nossa vai... Olha, Carlos Augusto Olha, Jota Divulgações Quase que eu fazia uma besteira Vendei o meu caminhão e o meu batisteira Quase que eu largava essa vida Deixava o meu sertão derrubar o banho na pica Por causa dessa moça, quase eu a riava Não queria fazer ainda nem viver na magra Um dia eu acordei com a decisão Essa é a minha vida Vai! Pode mandar ela embora Pois eu não troco por nada É pizzer e vaqueijar Sou matuto do sertão Eu não troco por nada É pizzer e vaqueijar Pode mandar ela embora Pois eu não troco por nada É pizzer e vaqueijar Eu sou matuto do sertão Eu não troco por nada É pizzer e vaqueijar Faz que eu fazia uma besteira Vendei o meu caminhão e o meu basteiro Faz que eu largava a minha vida Deixar o meu sertão, derrubar o boi na pique Por culpa dessa moça, quase eu a real Não queria a fazenda, nem viver na mata Um dia eu acordei com uma decisão Essa é minha vida Pode mandar ela embora, pois eu não troco por nada É pizzer e vaquejado Só mando tudo certo, não, eu não troco por nada É pizzer e vaquejado Pode mandar ela embora, pois eu não troco por nada É pizzer e vaquejado Só mando tudo certo, não, eu não troco por nada É pizzer e vaquejado Pode mandar ela embora, pois eu não troco por nada É pizzer e vaquejado É pizzer e vaquejado So mando tudo certo, não, eu não troco por nada Chama 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 que é pizzer e vai O desgovernado da América, pro mundo É o Saulinho maluquinho, a saber que a paz é assim É o Saulinho maluquinho, ela vem salando em mim É o Saulinho maluquinho, a saber que a paz é assim É o Saulinho maluquinho, ela vem salando em mim Bora Bajara, bora Noé, bora Nando Bora o Carlos, bora Jax, comendozinho, desgovernado, vai O sapadinho tá no piseiro, que controla qualquer um Agora eu vou só lá pra tu mexer com seu bumbum O Saulinho maluquinho, que controla os abertões Eu vou só lá, e você vai até os O sapadinho tá no piseiro, que controla qualquer um Agora eu vou só lá pra tu mexer com seu bumbum O Saulinho maluquinho, que controla os abertões Eu vou só lá, e você vai O Saulinho maluquinho, a saber que a paz é assim O Saulinho maluquinho, ela vem salando em mim O Saulinho maluquinho, a saber que a paz é assim O Saulinho maluquinho, ela vem salando em mim O Saulinho maluquinho, a saber que a paz é assim O Saulinho maluquinho, a saber que a paz é assim O Saulinho maluquinho, ela vem salando em mim Vai! A desgovernada da América Sacadinho tá no piseiro, que controla qualquer um Agora eu vou só lá pra tu mexer com seu bumbum O Saulinho maluquinho, que controla os abertões Eu vou só lá, e você vai até os O Saulinho maluquinho, a saber que o Saulinho maluquinho, a saber que a paz é assim O Saulinho maluquinho, a saber que a paz é assim O Saulinho maluquinho, a saber que a paz é assim O Saulinho maluquinho, a saber que a paz é assim O Saulinho maluquinho, ela vem salando em mim Toma que eu quiser Chama o capiceiro, vai! Bora, Manuel Moral! Os motoqueiros voltavam de cabeceiras do Piauí, vai! Agora eu tô trazendo essa que é estouro Todo mundo fazendo a dançar o carambolo Tá que estou fazendo essa que é estouro Todo mundo fazendo a dançar o carambolo Balança a cabeça, mexendo a cintura Balança o envolvente, o inimigo segura Balança a cabeça, mexendo a cintura Balança o envolvente, vai! Balança a cabeça, mexendo o rabinho, vai! Balança a cabeça, mexendo o rabinho, vai! Balança a cabeça, mexendo o rabinho, vai! Vai, bebê! Balança a cabeça, mexendo o rabinho, vai! Balança a cabeça, mexendo o rabinho, vai! Balança a cabeça, mexendo o rabinho, vai! Chama! Essa é mais uma nossa, bebê! Bora, Carlos Augusto! Agora tô trazendo essa questão Todo mundo fazendo a dançada carambou Tô fazendo essa questão Todo mundo fazendo a dançada carambou Balança a cabeça mexendo assim Balança o envolvente que ninguém se segura Balança a cabeça mexendo assim Balança o envolvente vai Balança a cabeça mexendo ali Vai, é! Balança a cabeça, baixando o rabinho Balança a cabeça, baixando o rabinho Balança a cabeça, baixando o rabinho Vai, na canção do carambô Balança a cabeça, baixando o rabinho Balança a cabeça, baixando o rabinho Vem que tem, oh vem neném Vem neném, vem, vem, vem que tem neném Vamos fazer neném, meu bem Vem que tem, oh vem neném Gentil, sensual, carinha de danado Tu tá me conquistando, gostei da tua pegada Você soube fazer, me fez enlouquecer É diferente, tá igual, pode crer Me olha com a carinha que acaba com a minha vida É impossível resistir a você menina Vem cá, você vai ver o que eu sei fazer A gente vai chamar até o amanhecer Vem neném, vem, vem, vem que tem neném Vamos fazer neném, meu bem Vem que tem, oh vem neném Vem neném, vem, 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 vem que tem neném Vem neném, vem, vem, vem que tem neném Vamos fazer neném, meu bem O bem que tem, o bem neném Vem neném, vem, vem, vem Que tem neném, vamos fazer neném Meu bem, vem que tem, o bem neném Vem, 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 vem Bora, Matheus Caseirão, vai Vem, 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 vem Vem, meu amor Vem, 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 vem Vem dançar forró comigo Vem, 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 vem Vem, meu amor Vem, 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 vem Vem dançar forró comigo Tô machucado eu vou Dança, pega nosso wing do piseiro Avisa pra masé, joga água no terreiro Que esse poeirão vai até o outro dia Vai, avisa que eu cheguei Vai ter forró, vai ter piseiro Vai, avisa que eu cheguei Vai, junta aí galera que hoje vai ter piseiro Vem, vem, vem Vem, meu amor Vem, 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 vem Vem dançar forró comigo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem dançar forró comigo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem dançar forró comigo Vem, 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 vem Vem dançar forró comigo Tô machucado eu vou Dessa pegada no swing do piseiro Avisa pra masé, joga água no terreiro Que esse poeirão vai até o outro dia Vai, avisa que eu cheguei Vai ter forró, vai ter piseiro Vai, avisa que eu cheguei Vai, junta aí galera que hoje vai ter piseiro Vem, vem, vem Vem, vem Vem, meu amor Vem, 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 vem Vem dançar forró comigo Vem, 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 vem Vem, meu amor Vem, 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 vem Vem dançar forró comigo Vem, 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 vem Vem dançar forró comigo Vem, vem, vem Vem, vem Vem dançar forró comigo Chama, vai! Essa é do Piranha Trevido! Vai! Vou te contar um segredo, são elas que vêm atrás As mulheres da mão da mão, estão sempre pegando mais Quando chega na balada, o bicho tava pegando Sem comigo me olhando, e mais de 100 me carando Eu pego e não me apego, a filha tá sempre andando O trem logo se assanha no passeio do pai Moleque piranha, moleque piranha Quando chega na balada, as mina logo se assanha Moleque piranha, moleque piranha Vacilou, caiu na rede, na teia do Homem-Aranha Parei que a piranha trevido! Eu vou te contar um segredo, são elas que vêm atrás As mulheres da mão da mão, estão sempre pegando mais Quando chega na balada, o bicho tava pegando Cinco mil e não me olhando, e mais de 100 me carando Eu pego e não me apego, a filha tá sempre andando O trem logo se assanha no passeio do pai O moleque piranha, moleque piranha Quando chega na balada, as mina logo se assanha Olha que moleque piranha, que carne piranha Vacilou, caiu na rede, na teia do Homem-Aranha Olha que moleque piranha, moleque piranha Quando chega na balada, as mina logo se assanha Olha que moleque piranha, moleque piranha Vacilou, caiu na rede, na teia do homem aranha Vem! Bora lá de C3, sumarão! Te chamo as amiguinho, bora desafiar, agora no piseiro você vai dançar Te chamo as amiguinho, bora desafiar, agora no piseiro você vai dançar Bota a mão no andinho e joga ele pro ar, mexendo a cinturinha vai descendo devagar Bota a mão no andinho e joga ele pro ar, mexendo a cinturinha repolando devagar Joga a mão pra cima, balança a cinturinha, o palanço gostoso, ação da pisadinha Vem com o safadinho que você vai se amarrar, joga no andinho e começa a rebolar Bota a mão no andinho e balança a cinturinha, o palanço gostoso, ação da pisadinha Vem com o safadinho que você vai se amarrar, joga a mão pra cima e começa a rebolar A areidinha do maracujá Te chamo as amiguinho, bora desafiar, agora no piseiro você vai dançar Bota a mão no andinho e joga ele pro ar, mexendo a cinturinha repolando devagar Bota a mão no andinho e joga ele pro ar, mexendo a cinturinha repolando devagar Joga a mão pra cima, balança a cinturinha, o palanço gostoso, ação da pisadinha Vem com o safadinho que você vai se amarrar, joga a mão no andinho e começa a rebolar Toga a mão pra cima, balança o cinturinho No balanço gostoso, o assunto é pisadinha Pega o safadinho que você vai se amarrar Toga a mão no ombrinho e começa a rebolar Bota a mão no ombrinho, balança o cinturinho No balanço gostoso, o assunto é pisadinha Pega o safadinho que você vai se amarrar Toga a mão pra cima e começa a rebolar Bota a mão no ombrinho, balança o cinturinho No balanço gostoso, o assunto é pisadinha Vem com o sapatinho que você vai se amarrar Joga a mão pra cima e começa a revolver Bora, Carlos Augusto, vai! Vem com o sapatinho que você vai se amar O uísque é na canela e a tropa vou acionar Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se passem vai vão, se passem festinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda tudo se mexe e balança Na onda da night, o gole não para Na onda de novo, na onda de novo Descobro, descobro, descobro Na onda tudo se mexe e balança Na onda da night, o gole não para Na onda de novo, na onda de novo Descobro, 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 descobro Olha que ela tá demais Que mina gostosa tem que ver o que ela faz Na frente da tropa, vou te pegar de jeito Tu vai se amarrar O uísque é na canela e a tropa vou acionar Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se passem vai vão, se passem festinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda tudo se mexe e balança Na onda da night, o gole não para Na onda de novo, na onda de novo Descobro, descobro, descobro Na onda tudo se mexe e balança Na onda danada, rebola e não paga Na onda de novo, na onda de novo Despeça, despeça, despeça 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 Despeça, despeça Despeça, despeça, despeça Despeça, despeça Despeça, despeça, despeça Despeça, despeça Despeça Despeça